Sejam todos bem-vindos à Faculdade de NETCOM, estamos na disciplina de Eletrônica Analógica 1, sou Paulo Fernandes e vamos para a análise de corrente alternada de transistores bipolares de função. Então, amplificação no domínio CA, veja, a saída do meu circuito de amplificador, no caso do rendimento, ele não pode ser maior do que 1. O meu rendimento é a minha potência de saída dividido pela minha potência de entrada. Por quê? Porque para isso eu teria que ter uma fonte externa, que é o que acontece no, nesse caso, eu preciso de uma fonte CC, que ela vai dar esse efeito de amplificação no meu sinal CA para o circuito TVJ, ok? Permitindo um aumento da minha potência. Então, eu vou ter um ganho maior. Então, esse aumento da potência, esse potência de saída, essa minha potência de entrada, esse rendimento, esse meu ganho é dado pela inserção de uma fonte de corrente contínua, como pode ser visto aqui. Se é uma fonte de corrente contínua, assim o aumento a amplitude do meu sinal CA, ok? Nesse caso, o modelo é a combinação de elementos de circuito, propriamente selecionados, que se assemelham tanto como possuem o funcionamento real de um dispositivo semicondutor sob condições específicas de operação. Ó, visto que estamos interessados apenas em resposta a certo circuito, todas as fontes CC podem ser substituídas por um potencial nulo equivalente, ou seja, um curto-circuito, porque ela determina somente que o componente CC, um nível que é acento, nível que? Detenção de saída na amplitude do oscilador CA. Eu estou aumentando a base de amplitude do meu sinal, ok? Então, nós temos aqui, ó, a fonte contranjista analisada nessa discussão introdutória, tá vendo? Tem uma fonte e tem uma fonte CC, tem uma fonte CE e uma fonte CC. Nesse caso, se eu tirar a fonte CC ligada ao meu R1, eu vou apenas aterrar, tá vendo? Eu apenas aterrei. Eu considero apenas que eu estou elevando o nível do meu sinal. Então, quais são os parâmetros importantes do sistema? Eu vou ter, nesse sistema, tensões de entrada, certo? Eu tenho tensão de saída, corrente, impedância, corrente, impedância de entrada, corrente, impedância e tensão de saída. Então, quem será a minha impedância de entrada? Vai ser a minha tensão dividida pela minha corrente. E minha impedância de saída, tá aqui? É a minha tensão de saída dividida pela minha corrente de saída. Isso aqui é a minha impedância de saída, é a minha impedância de entrada. Visto dessa forma, é como se eu tivesse conectado o quê? No caso desse meu RI, vai ser a minha tensão dividida pela minha corrente. No caso do meu R0, vai ser a minha tensão dividida pela minha corrente. No caso, o circuito ser equivalente com transistores para pequenos sinais. No caso de pequenos sinais, eu tenho o mesmo circuito. Eu tenho uma corrente, tenho uma impedância e tenho uma tensão entrando aqui na base. E aqui eu tenho uma corrente, tenho uma impedância do meu circuito, certo? Do meu transistor e tenho uma tensão. E aqui eu estou olhando um transistor NPN, ok? No caso, para pequenos sinais. Então, como é que eu obtido? Aqui, fixa todas as fontes CC em zero e substitui todas por um curto-circuito equivalente. Foi o que foi visto. Substitui todos os capacitores por curto-circuito equivalente. Então, não vai alterar, vai alterar apenas as frequências de funcionamento. Removendo-se todos os elementos em paralelo com os curto-circuitos equivalentes introduzidos na etapa 1 e 2. E redesenhando o circuito de um modo mais conveniente e lógico. Claro, é o entendimento e a aproximação. Então, no caso da configuração emissor comum, eu tenho um PNP, né? Como é que eu determino? Eu tive o meu VBE que é fixo, certo? E tenho os valores médios do VBE. Eu tenho vários valores para VBE. A variação, porque eu vou ter a satisfação do joelho de 0,7 volts. Mas posso aproximá-la apenas por um valor médio, no qual eu vou variar VCB e eu vou ter o VBE de acordo com a variação do VCB. Nesse caso, o meu IC tem o VCE por IC e tenho o meu IB, minha corrente de base. Pode olhar. Se eu considerar beta constante, eu vou ter retas. Nas curvas características, considerando beta constante. Posso considerar esse circuito como o transistor como basicamente sendo um diúdo, ok? Se for redesenhado dessa forma. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter meu beta aí, que é uma fonte de corrente. Eu tenho a tensão da minha base. Veja que eu não tenho mais o meu transistor. Eu tenho a representação dele apenas como uma fonte de corrente. Meu beta IB, que vai identificar essa fonte de corrente, uma corrente de base. E uma corrente de emissor, ok? E aqui eu defino os meus níveis de impedância. Então, substituindo, nós podemos fazer que minha corrente de base vai estar conectada a uma resistência que nada mais é do que um beta RE, onde beta eu ganho, né? E o meu IC vai estar conectado, certo? A uma fonte de corrente que é beta IB, ok? Considerando como já foi calculado uma temperatura de 25 graus, o meu RD é de 25 milivolts dividido por ID, ok? Então, o meu RE é 26 milivolts, perdão, 26 milivolts por IE, fazendo a substituição no caso do transistor. No caso do terminal de entrada, meu ZI é VI dividido por IB, ou VBE dividido por IB. Substituindo, meu ZI, na verdade, meu Z de entrada, que é esse que eu estou vendo aqui, vai ser meu B, beta mais 1, vezes RE, que é aproximadamente beta RE, ok? Vai ser aproximadamente beta RE, porque 1, vezes RE vai ser muito pequeno, vou ter apenas o meu ganho, vezes essa resistência RE. No caso da tensão early, ó, à medida que a corrente de base aumenta, a inclinação da reta, eu vou aumentando a corrente de base, veja que a inclinação de reta aumenta, ela vai aumentando essa inclinação da reta de IB, isso aqui são retas de IB. O que resulta em um aumento de impedância de saída, com o aumento da corrente de base do coletor. A impedância de saída pode ser determinada pela seguinte equação. Então, eu tenho aqui, ó, a impedância de saída, nada mais é do que a variação da corrente pela variação, é a variação da tensão pela variação da corrente. Quem é a minha tensão? É VA mais VCE, no ponto que é cento, que é aqui onde está a variação, está vendo? E VA por delta IC por delta VCE. E aqui eu vou ter o ponto que é cento entre eles. E quem é meu IC? É essa variação aqui, ó. ICQ. Aqui eu vou ter meu ICQ, se eu tenho aqui esse ponto que é cento, eu tenho meu VCE mais o VA, que está nesse ponto, dividido por IC. Isso eu vou ter a minha impedância. Então, essa tensão de early vai me dizer isso. Essa variação, como é que essa corrente de base aumenta com a inclinação da reta até o aumento da saída do coletor e da base. Da corrente do coletor e da base. Então, meu R0 nada mais vai ser do que minha tensão A, meu VA, dividido por ICQ. Ou, meu delta VCE, está vendo? Dividido por delta IC. A variação de VCE, dividido por essa variação de IC. Tomada essa variação aqui, essa inclinação da reta de IB, que é a inclinação da reta de IB, nada mais é do que 1 sobre R0. Que é a minha impedância de saída. Então, no modelo de RE, para a configuração do emissor base. Então, o que é que eu tenho? Tenho uma corrente de base, certo? Tenho aqui, meu IC tem meu IE. Então, quem vai ser essa resistência é delta RE e eu tenho uma fonte de corrente delta IB em paralelo com R0, que é a minha impedância de saída. Nessa configuração de base comum, veja, eu tenho a minha base, eu tenho minha impedância de entrada e minha impedância de saída. Aqui eu tenho um PNP. Eu tenho um PNP. Como é que eu vejo ele? Eu posso ver na minha entrada um diodo polarizado diretamente. E na minha saída, eu vou ter uma fonte de tensão, certo? Saída de IB para C. Então, eu tenho toda a torrente vindo para cá e saído tanto em IB quanto em C. E aqui eu vou ter uma impedância de saída Z0. Dentro desse caso, a inclinação é praticamente zero. 1 sobre R0 é uma inclinação muito pequena, certo? Então, meus IEs por IC, corrente de emissor por IC, elas são praticamente constantes. É praticamente igual. IC igual ao IE, a não ser nessa região muito pequenininha aqui, próximo de zero. Nós já vimos que é a região de saturação. Com polarização fixa, o que é que eu vou ter? Mesma coisa. Aqui eu tenho o VCC. Nós vamos aterrar esse VCC. Não vai ser considerado. Também não vamos ter esse capacitor, certo? Esses capacitores vão ser aterrados também para analisar apenas o efeito dessa resistência RB e da resistência RC dentro do circuito. Então, fazendo a mesma coisa, substituindo essa... Fazendo a substituição e vendo o modelo como se fosse uma fonte de corrente, o que é que eu vou ter? Eu vou ter essa região que meu ganho, todo meu ganho é sempre o meu ganho de tensão. O ganho de tensão é a tensão de saída sobre a tensão de entrada. Quem é a tensão de saída? Vai ser meu RC, meu capacitor RC em paralelo com o R0, que é a impedância de saída, dividido por RE, que é a impedância que é vista no emissor. Ok? Assim, meu CO, que é a impedância de saída do meu sistema, nada mais vai ser do que a resistência do coletor em paralelo com a resistência... com a impedância de saída. Minha impedância, ZO, vai ser aproximadamente RC. Ok? Contanto que R0, se R0, seja maior ou igual a 10RC. Assim, meus AI, minha impedância de entrada é aproximadamente beta RE, que é o que eu encontro aqui. E aqui eu vou ter em paralelo a minha impedância de saída. E meu AV, meu ganho de tensão, na final vai ficar apenas RC dividido por RE. Visto pelas resistências, eu tenho a resistência, vai ser menos a resistência do coletor, dividido pela impedância do emissor. Então, no caso da relação de fase, veja... Se eu uso um sinal negativo, como for utilizado aqui em AV, significa que esse resultado de entrada, ele está defasado em 180 graus. No caso de VI, se ele entra dessa forma, o V0, ele sai amplificado, mas com a fase invertida. Nesse caso, eu tenho o VCC, que eu vou aterrar, vai ficar RB e RC. Aqui eu tenho um transistor NPN. E aqui eu vou ver na saída de R0, um sinal amplificado, mas com a fase invertida, em 180 graus, com o deslocamento de fase de 180 graus. A polarização por divisor de tensão. Então, aqui eu tenho a mesma coisa que nós já vimos, o divisor de tensão. Nós vamos também fazer da mesma forma. Vamos aterrar a VCC, fazer um curto-circuito em C1 e C2, e vamos ver apenas o efeito do divisor de tensão, R1, R2, RC e RE. Fazendo isso, nós temos que R1 e R2 vão estar em paralelo, ok? Então, meu Z de entrada vai ser R, beta, RE, que está aqui. E a relação entre eles. Meu ZO, meu Z de saída, vai ser o paralelo RC mais REO. Então, essa aqui é a visão em paralelo, que é RC, RO dividido por RC mais RO, que é a impedância de saída. Então, considerando RO maior ou igual a 10RC, eu vou ter que meu ZO, minha impedância de saída, é aproximadamente RC. Certo? Vai ser maior ou igual a RC. Então, quem é meu R'? É R1 e R2 em paralelo. Ou seja, eu já disse R1 e R2 dividido por R1 mais R2. Isso aqui em paralelo com RE. Então, eu faço primeiro esse, tenho o equivalente, depois eu vou fazer a mesma coisa com o paralelo igual a esse. Meu AV vai ser a tensão de saída dividida pela tensão de entrada, ou seja, menos RC, que é em paralelo com RO, que vai ter menos RC e RE, aproximadamente. Isso com R0 maior ou igual a 10RC. Na configuração de polarização do RSO, veja, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou aterrar, vou fazer um curto nos capacitores e vou aterrar esse VCC. Eu vou ter a tensão RB, vou ter uma resistência RB entrando na base, e uma RC e vou colocar um resistor em RE. Então, o que é que eu vou ver? Minha corrente, olha que interessante. A minha, primeiramente, meu Z de entrada vai ser meu RB em paralelo com beta-RE. Ok? Vai ser meu ZB. Vai ser, quem é ZB? Beta-RE, ou seja, em paralelo RB e ZB. Vai ser meu ZI, que está aqui. Ou seja, meu Z0, ou seja, não, meu Z0 vai ser igual a RZ. Porque vai ser meu Z0, eu já tenho aqui, meu ZO, perdão, vai ser meu RC. E veja, meu AV vai ser V0 sobre VI, que é menos beta-RC dividido por Z. E meu AV vai ser V0, vai ser aproximadamente menos RC sobre RE. Minha corrente aqui vai ser 1 beta mais 1 vezes IB, que é a corrente de base, onde eu estou tratando. Está vendo? Aqui tem a base, coletor e emissor. Eu vou considerar a corrente da base que vai influenciar a minha corrente do emissor. Na seguidor emissor, eu vou aterrar o emissor, porém eu vou considerar a IVCC, vou aterrar o VCC. E vou considerar ser um IC2 como curto-circuitos. Nesse caso, meu ZI vai ser RB, que vai estar em paralelo com o beta-RE. Aqui eu tenho uma fonte de corrente dada por beta-IB, no caso do meu coletor, certo? E do meu emissor. O que é que eu vou ter? Eu vou ter uma corrente E, que é beta mais 1 vezes IB. E aqui eu tenho as relações entre eles. Como eu já disse, meu ZI é RBZB, que é onde ZB é beta-RE mais a relação de beta mais 1-RE. Ou seja, meu ZB é beta mais beta vezes RE mais RE. Essa impedância do emissor mais a resistência do emissor. Posso considerar apenas com o beta-RE, considerando que isso aqui é muito pequeno. Com o RE muito maior do que RE. Meu IE vai ser tensão dividido pela resistência. A resistência que eu vejo é RE minúsculo mais RE maiúsculo e minha tensão de entrada. Isso aqui é a corrente no emissor. Minha saída ZO vai ser RE em paralelo com RE. Se eu considerar RE muito pequeno, vou considerar apenas, muito grande, considerar apenas o RE. Meu ganho de tensão vai ser quem? V0 dividido por VI, que é RE dividido por RE mais RE minúsculo. Na configuração base comum, eu vou ter duas fontes conectadas. Aqui eu tenho um PNP. Tem uma fonte de tensão. Quem será minha tensão de entrada? Vai ser RE em paralelo com RE minúsculo. RE maiúsculo dividido por RE minúsculo, em paralelo. Meu Z0 vai ser ZO, perdão. Minha impedância de saída vai ser RC. Meu ganho vai ser aproximadamente RC. Minha resistência do coletor dividido por RE. E meu ganho de corrente, que é I0 dividido por I, nada mais é do que menos 1. Ok? Meu ganho de corrente é menos 1. Com realimentação no coletor, eu vou ter que Z0. Quem é meu Z0? Realimentação no coletor. Estou realimentando meu coletor com a tensão da base. Eu tenho uma resistência RF, está vendo? E aqui eu vou ter aterrado emissor e eu tenho o NPN. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou aterrar aqui o VCC e vou fazer um curto nos capacitores, ficando com esse circuito. Então, meu AV vai ser aproximadamente menos RC dividido por RE. Então, eu vou ter um defasador de 180 graus. E meu Z0 vai ser RC, que está aqui, e RF em paralelo. RC vezes RF dividido por RC mais RF. Meu ZI vai ser a relação entre RE, 1 dividido por beta, mais RC dividido por RC mais RE, que é o meu divisor aqui de tensão. Ok? Aqui nós temos o efeito de R0. Tenho meu ZI, que eu já vi. Tenho meu Z0, nesse caso, que é isto em paralelo. R0 em paralelo com RC e R0 com RF. Vai ser aproximadamente paralelo entre RC e RF. Se eu considerar o R0 maior do que DC e RF maior do que RC, eu tenho apenas que vou sobrar com RC. considerando apenas RC, desprezo RF. Meu AV vai ser aproximadamente menos RC dividido por RE. Então, eu vou ter um defasador de 180 graus. Nesse caso, temos também o efeito de RL da resistência em L e da resistência a S. Veja, o meu ganho é V de V0 dividido por VI, que eu tenho VVS. E quem é meu VNL? Meu V0 dividido por VI. É o que eu vou ver aqui fora. Todos eles eu vou ter ganho de saída dividido pelo ganho de entrada. Mas veja, eu vou considerar essa resistência na minha saída mesmo fazendo esse aterramento aqui e considerando isso aqui como curtos circuitos. Então, o que é que nós vamos ver? Que o ganho de tensão de carga no amplificador é sempre menor que o ganho de tensão sem carga. Se eu botar uma carga, meu ganho de tensão no amplificador é menor do que o ganho de tensão sem carga. Para fazer uma mesma configuração, eu vou ter essa relação. A VNL vai ser menor do que a AVL, vai ser menor do que a AVS. Certo? A AVS vai ser sempre maior. No caso, eu estou trabalhando ele sem carga. O ganho obtido com a adição de uma resistência de fonte será sempre menor do que aquele obtido sob condições com ou sem carga devido à queda de tensão resultante através da resistência da fonte. Se eu botar uma resistência na fonte, eu vou ter um ganho. Aqui eu vou ter uma resistência na fonte. Eu vou ter um ganho menor. Se eu botar uma resistência na carga, eu também vou ter um ganho menor. É apenas isso que a gente tem que ficar ligado. Ok? Então, no caso de ganho de corrente, eu tenho o meu sistema. Para cada configuração de transistor, configuração de transistor, o ganho de corrente pode ser determinado diretamente a partir do ganho de tensão da carga definida na impedância de entrada. Então, quem vai ser o meu ganho de corrente? No caso aqui, meu ganho de corrente em L. Está vendo? Eu tenho RL, tenho V0, qual é o meu ganho? Vai ser menos AVL dividido por ZI e RL. Eu tenho essa impedância ZI, aqui, tem entrada, dividido por esse RL. Meu AI vai ser a tensão de saída, a corrente, minha corrente de saída dividida por a corrente de entrada, porque eu estou trabalhando com corrente. meu I0 é menos, meu I0, minha saída de corrente I0 é menos V0 RL, que está aqui. Minha corrente de entrada é VIZI e meu ganho em VL, aqui, meu ganho de tensão em L, vai ser RC dividido por RL. E aqui nós temos alguns, uma tabela de amplificadores, TBJ sem carga. Veja, a saída do sinal, ele sai defasado, com essa configuração, e aqui nós temos, como calcular ZI, Z0, AV, AV e AI. O ganho de tensão e o ganho de corrente. O mesmo eu posso ver com essa configuração, polarização por divisão de tensão, polarização fixa, polarização por emissão de desvio, certo? E o seguidor de emissão, onde eu vou ter a mesma polarização. Então, veja as relações entre eles. Base comum e a realimentação do coletor. A configuração, e também com essas configurações, ok? Todas elas são interessantes e devem ser utilizadas da menor maneira possível. Pronto, com isso, nós para terminar, temos apenas a nossa configuração em cascata, aonde se eu for ligar em cascata, vários transistores, eu vou ver que o ganho total, na verdade, é o ganho 1, vezes o ganho 2, vezes o ganho 3, vezes o ganho 4. E o ganho de corrente, vai ser o negativo, menos a V, por ZIRL. Considerando que ZIRL são constantes, esse vai ser o meu resultado. Agradeço a todos pela participação da aula. a holda. Obrigado.